E aí galera do canal, tudo certo? Então, como vocês podem perceber pelo título do vídeo, pelas duas máquinas aqui atrás, hoje o assunto vai ser sobre bike full suspension, dois amortecedores. Para que serve cada uma? Então, roda a vinheta! Então pessoal, se você assim como eu tem essa dúvida, para que serve bicicleta full suspension? Qual que é a diferença? Herbert, tem um monte de modelo, tem bike para downhill, bike para enduro, bike para all mountain, bike para xc, full suspension. Eu quando eu comecei a mexer com mountain bike, eu não entendia porquê, eu achava que, antes disso, eu achava que toda bicicleta que tinha dois amortecedores era para pular. Então assim, muita gente tem esse pensamento, tem dois amortecedores, é para pular. Então assim, um resumo rápido. Aqui eu trouxe duas bikes de universos extremamente opostos. A Epic, que é uma bicicleta para xc competitivo. A Epic, que é uma bicicleta para xc competitivo. E a Giant Glory, essa já é uma bike mais antiga, a bike do Akira. Valeu Akira, por emprestar a glorinha aí para a gente fazer o vídeo. Que é uma bike de downhill, até o piado é o Downhill Cascavel, é a bike dele. Música 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 Então assim, eu peguei os dois extremos. O que muda dentro dessas bicicletas? Tamanho de curso, de suspensão traseira. A Glory, se eu não me engano, ela tem 203 milímetros. E aqui, se eu não me engano, é 100 milímetros. E a suspensão dianteira, também da mesma forma. Aqui, o curso da suspensão é muito maior do que o curso dessa. Porque a Glory é uma bike de Downhill, então ela precisa de muito mais curso de suspensão para trabalhar. Enquanto a Epic é uma bicicleta para xc, é uma bike para competição. Uma bicicleta que ela tem de ser rápida para subir e rápida para descer em trechos técnicos. Então é pouca suspensão, os trechos, os saltos, quando tem saltos, são baixos. Então é uma bicicleta focada nesse público. Entre isso aí, tem várias outras bicicletas. Um exemplo é o All Mountain. O que é o All Mountain? Ou a trilha. O passeio, a trilha, é aquele pedal que a gente sobe conversando, diferente daqui e daqui, que aqui não se sobe pedalando e aqui se sobe pedalando muito rápido. Então o All Mountain, a trilha, o passeio, é aquele pedal onde os ciclistas se juntam, sobem, pegam uma serra, uma subida íngreme e sobe ela tranquilo, de boa, caminhando, às vezes empurrando, mas na maioria das vezes em cima da bike pedalando. Só que não tem pressa para chegar lá em cima. Porém, a hora que chega lá em cima, é onde a diversão começa. Onde começa a descida insana, saltos, mas não tão altos quanto o downhill, porém, trechos rápidos e agressivos de descida, que são bikes intermediárias. Então, pessoal, existem bicicletas full suspension que são para agressividade, bicicletas, agressividade competição XC, e bicicletas que são para descidas insanas e malucas, digamos assim. Um exemplo da bicicleta intermediária que eu estava olhando essa semana foi o lançamento da nova Stamp Jumper. É uma bike que eu gostei demais, pessoal. Como ela tem uma opção bem interessante para quem não quer investir horrores, que é a Stamp Jumper de entrada. Essa bike me chamou muito a atenção. Então, assim, a Stamp Jumper foi lançada, caso você queira saber mais sobre ela. Vários outros canais fizeram review dessa bicicleta. Ela está na mídia porque acabou de ser lançada. E eu resolvi falar dela porque eu gostei muito dessa bicicleta. Então, ela tem a versão Long Travel, que são cursos maiores de suspensão, justamente para descidas mais insanas, porém, subidas não tão rápidas. E a Short Travel, que é uma bicicleta intermediária, justamente a bike de trilha. Aquela bicicleta que você vai rodar sem muita rapidez para subir, mas você quer descer em uma velocidade bem legal, que é a bike de Almonten. Então, assim, essa bike específica, eu gostei demais dela. Por quê? Porque ela vem em uma configuração bem legal para os parâmetros de uma Specialized, com um custo muito bom para os parâmetros de uma Specialized. Então, essa bike, ela vem com câmbio traseiro SLX de 11 velocidades, pé de vela SRAM NX, ela vem com uma suspensão dianteira RockShox Recon de 130 milímetros, ela vem com a suspensão traseira X-Fusion com trava. Então, é uma bike legal que ela pode ser usada em várias circunstâncias. Para quem gosta daquele pedal sem se incomodar, aquele pedal passeio, onde você não vai ter agressividade, competitividade, querer ganhar do seu amigo, e simplesmente fazer um passeio legal, estar junto, e quando você chegar na descida, você ter uma bike muito legal para descer, com cursos maiores, com geometrias já mais apropriadas para descida, essa é a bike ideal. Então, essa bike, ela veio com um custo-benefício bem legal, ela veio a 12.499, com toda essa configuração, suspensão traseira, suspensão dianteira, as duas com trava, grupo de 11 velocidades SLX com pé de vela SRAM NX, pneus Aros 29, e pneus, ela veio na configuração, se não me engano, 2.6, pneu muito macio para trilha, Então, é uma bike bem legal, pessoal. Então, assim, esse vídeo eu queria mostrar essas bicicletas para vocês, e mostrar essas diferenças. Então, suspensão, diferença de curso de suspensão em uma bike de downhill, a diferença dos ângulos da direção, então vocês podem perceber que o ângulo da direção, do garfo da bike de downhill é um ângulo mais aberto, justamente para ter uma descida melhor, um controle melhor na bicicleta, Então, são várias diferenças. Então, aqui a suspensão tem dois estágios, duas partes, que deixam a bicicleta mais rígida. Enfim, pessoal, aqui é uma bike de downhill, e isso aqui é uma bike de XC competitivo, e entre aquilo e isso, existe muita diferença, e muitas bikes intermediárias. Espero que eu tenha ajudado a vocês, qualquer dúvida, deixem nos comentários, vou tentar fazer mais vídeos, para explicar para vocês essas diferenças. Valeu por assistir o nosso canal, deixa o joinha no vídeo, é isso aí, falou, até mais!